Olá, boa tarde pra você, 4 horas mais um minuto, SPZYD801, Nova Brasil FM, 89,7 MHz aqui em São Paulo. Eu sou a Juliana Molino, vamos juntos aqui até as 8 horas da noite, e até lá você já sabe, só música brasileira. Espalha pra todo mundo, e você pode ouvir a gente também pelo nosso site, ou baixando nosso aplicativo no seu smartphone. Nova Brasil FM, uma empresa do Grupo Tati de Comunicação.